E a Rainha Elizabeth apareceu na sacada do Palácio de Buckham, no encerramento das comemorações do Jubileu de Platina. Apesar da festa marcar os 70 anos de reinado de Elizabeth, este foi apenas o segundo evento em que ela participou nos quatro dias de celebrações. A monarca reduziu drasticamente as aparições públicas em 2022, devido a questões ligadas à saúde. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí E aí Tchau, tchau.